Amigos, eu nunca fui adepto a cerveja, sou carioca, nunca fui, sempre gostei de vinho e tal, e café, nunca fui adepto ao café, apesar de ter muitas controvérsias sobre o café, como teve a vida toda sobre o ovo, como teve a vida toda sobre o leite e frango e tudo mais. O que faz bem e o que faz mal. Ah, vamos comer saudável, vamos se alimentar saudavelmente. Aí, o agrotóxico. Ah, planta em casa. Cara, valorize o pessoal do hortilar, sabe? Valorize. O agricultor, o pequeno agricultor, não é fácil, cara. Tenta você plantar em casa, cuidar, pro passarinho não pegar, pro inseto não comer a sua plantinha. Dá trabalho e dá despesa. Aí, você vai no mercado e não valoriza. O desperdício é muito grande, por isso que o valor é alto. Estraga muito no transporte, estraga muito na colheita, estraga muito até ver, antes de colheitar, já dei uma enxurrada e vai pro saco. Então, valorize. Valorize o pessoal do agro, valorize o pessoal, né, da, 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 que, como é que fala? Familiar, né? Agricultor familiar. E sobre o café. Eu conheci o café aqui, Dom Bosco. Não sei se na tua região aí tem. Pro meu paladar, eu acho que é bom. Como a cerveja, que é frio, né, eu tomo ela em temperatura ambiente, eu nem vai na geladeira, não. Tipo, peguei ali na, 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 na dispensa, abro e bebo. Muito frio. E eu tenho uma resistência, a umidade, a friagem muito pequena. Qualquer baixa temperatura, eu já começo a sentir. E se eu sair da cama agasalhado, levantar, pegar um golpe de afrio, já começa uma tosse impossível. Então, eu já evito, eu já evito. Já gostava de vim mesmo, então, de vim, eu guardo a temperatura. É lógico, você tá num lugar muito quente, tudo que vem pra refrescar, né, baixar a temperatura do seu corpo é bem-vindo. Mas, eu prefiro evitar. Ó, já tô falando anasalado, por causa do, desse, desse clima aqui. A gente hoje vai, diz que vai começar a cair a temperatura aqui no sul. Nove horas da manhã, parece que tá chovendo lá fora. E não é, não, é geada, né, eu acho que é geada o nome que dá. Uma fumaceira branca. E aqui a nossa casa é de madeira, né, olha aí. Casa de madeira. Era pra isolar, né, mas tem muita fresta. Aí passa vento. Aqui tem um ar-condicionado que ele esquenta, sabe, pessoal? A nossa, quem vem do rio... Quem vem do rio, quando ouve falar ar-condicionado que esquenta, as pessoas acham que é coisa de outro mundo. Mas não, é um aquecedor, ele tem uma resistênciazinha lá. O compressor não desliga, a resistência liga. E sopra o ar quente. Então, mantém a temperatura. Tem um termostato, por exemplo, tu bota 26 graus, que eu acho que é uma temperatura gostosa. Não é quente, nem é frio. É uma temperatura que você fica bem. Mas o problema é tu sair de casa, rapaz. Tu bota sair quentinho enquanto tu entra em casa. E aqui eu vi que em algumas casas, você deve ter visto na internet. Aqui na quem mora no Nordeste, assim, é uma realidade totalmente louca. Eles põem uma resistência no chão. Aí então o chão fica aquecido também. Não sei qual é o custo disso operacional, né? Além de instalação, mas eu não sei qual é o custo. Mas pensa só, o ambiente controlado é saudável demais, né? Assim, não sendo ressecado, tu mantendo uma temperatura de 26 graus ou 24, eu acho que é bem viável, né? Bem gostoso. Eu não sei, fui no Rio esses dias, esses dias, meu Deus do céu, meu pai morreu tem um tempo. E, cara, parecia que eu tava em outro mundo. Eu senti muito. Falava com a minha mãe, mãe tá quente demais. Eu tomava banho, água era quente. E eles fazem café. E olha que doido, por isso que eu não tomava café lá. Eles fazem café quente, calor danado. E cerveja impera naquele povo lá, porque o povo é muito quente. Quando você sai daqui pra lá, é como se você estivesse dentro de uma caldeira. É meio que insuportável. Mas o ser humano, ele se adapta a tudo, né? E aí, na sua região, qual é a temperatura? Extremos, né? Entre frio e quente. Obrigado.